Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Kimbanda. Hoje o vídeo será um pouco diferente, eu venho trazer aqui uma homenagem, ao mesmo tempo um desabafo, e não está sendo fácil, acredito que esse será o vídeo mais difícil de todos os vídeos que eu já gravei e que eu venho a gravar, pois infelizmente o meu filho Tiago Luiz da Silva veio a falecer decorrente de um acidente, a dor é inexplicável, só quem já passou ou quem está passando sabe do que eu estou dizendo, mas o que conforta é que ele está do outro lado seguindo o seu caminho de evolução, está sendo muito bem amparado e isso conforta, isso traz um alívio, essa é a diferença de fazer parte de uma religião, ou melhor dizendo né, para mim é mais do que religião, para mim é mais do que um culto, é, dói, dói bastante, mas temos que entender que, que esse é o destino de todos e temos que continuar, seguir em frente, como guerreiros, jamais de joelhos, jamais entregar, seguir em frente, como ele está seguindo o caminho dele do outro lado, a gente segue aqui também, sempre juntos, pois nossa família é assim, sempre será, sempre juntos um pelo outro, que entristece um pouco, é, pessoas que, que tem momentos que deviam ficar calada, sabe, é, quando a pessoa não tem o que dizer, ou se não sabe o que dizer, é melhor que se cale, porque, infelizmente é a verdade, o que eu vou dizer aqui, infelizmente é a verdade, não é um ataque, não é nada contra as outras religiões, mas o incrível que, quando acontece um, é, uma causa fatal, né, um desastre, um falecimento de, de um antiquirido, e um outro tipo de religião, um outro, um outro tipo de crença, isso, aí todos, dizem, né, que, chegou o tempo, é, Deus primitivo, foi a vontade de Deus, e quando, acontece, Acontece dentro de uma vertente, dentro de um culto de matriz africana, aí vem a condenação, aí todos dizem que estava lá, isso aconteceu, essa tragédia aconteceu, porque escutou o diabo, porque é magia negra, porque fizeram o pacto e por aí vai. Infelizmente essa é a verdade, nada contra ninguém, mas infelizmente essa é a verdade, e a culpa não é de nenhuma religião, de nenhuma crença, a culpa é do ser humano, a escuridão está somente nos outros, e que a escuridão não habita em cada um não. Está enganando a quem? Todos nessa terra, todos nós nesta terra, somos falhos, estamos aqui para evoluir, e todos nós temos a escuridão que habita dentro de cada um de nós. Desse jeito É Goste ou não goste, tanto faz, pois contra fatos, não há argumentos. Bom, mas o mais importante, que eu quero deixar aqui, é a homenagem, ele não era só o meu filho, pois nem meu filho de sangue ele não era, mas como todos dizem, né, que pai é aquele que cria, não aquele que coloca no mundo. Então, mas eu não considerava só um filho, nós dois é mais do que isso, éramos amigos, sabe, a gente conversava, trabalhava na terra, eu desabafava, eu também desabafava, todos, em casa sempre foi assim, sempre foi um por um outro, sempre tivemos essa união. E vai continuar assim, e vamos continuar assim, e vamos continuar de pé, como guerreiros, sempre. Então, vou deixar aqui uma homenagem, uma minha homenagem, de coração, Thiago Luiz da Silva. Vamos continuar de pé, vamos continuar de pé. E vou deixar aqui também, o ponto que ele fez em homenagem a seu tranca-rua das almas. Vou deixar aqui, o vídeo do Isaac, o irmão nosso aqui, da corrente de Kimbanda, que vai estar trazendo esse ponto que foi feito pelo nosso filho. Desejar, agradeço a você, Isaac, que deixou de derrubar os caminhos, obrigado mesmo de coração. É isso dali, e jamais, jamais vou ocupar os meus ancestrais por nada. Jamais. Sabe por quê? Porque no meu culto, não tem uma bengala pra se apoiar, nem uma máscara pra tampar os nossos erros. Encaramos de frente. Laruixo, eixo é mojubá. Meu nome é Rafael Isaac, hoje eu vou cantar um ponto dedicado a tranca-rua das almas, feito por Thiago Luiz da Silva. Que Thiago, aonde ele estiver, ele possa estar seguindo seu caminho, pois aqui seguiremos a caminho da evolução. Laruixo, eixo é mojubá, se eu tranca-rua, meu amigo e companheiro, se eu tranca-rua, meu amigo e companheiro. Ele vem da encruzilhada, trazer paz pro meu terreiro. Tranco ou demanda, tranca-rua é feiticeiro. Tranco ou demanda, tranca-rua é feiticeiro. Com seu povo da Calunga, trabalhando no terreiro. Acende vela, tranca-rua, tá descendo. Acende vela, tranca-rua, tá descendo. Salve a força do meu pé, ele gira, gira no terreiro. Salve a força do meu pé, ele gira, gira no terreiro. Laruixo, eixo é mojubá.